Tivemos ontem mostrando com a população o ser de São Mateus que vai ser inaugurado. Toma aqui com a sua prevenção da saúde. Patrícia. Patrícia, fala uma coisa sobre esse ser da saúde. O ser vai sair, a obra já está empenhada, a empresa vai ser apresentada, a empresa que vai ganhar o projeto da obra e a gente vai inaugurar esse ser nem desse ano, se Deus quiser. Nós fizemos ontem e já fizemos pedido para a feira dar uma reguada sem tirar ninguém da feira. Não é tirar ninguém, é só recorrer um pouquinho e vamos conseguir, não é isso? Supervenção da saúde em ação. Cidadão, junte-se a nós.